China ativa só o artificial movido a energia nuclear, atualização. O reator HL2-AM Tokamak é o maior e mais avançado dispositivo de pesquisa experimental de fusão nuclear da China e pode atingir tempera. O reator HL2-AM Tokamak é o maior e mais avançado dispositivo de pesquisa experimental de fusão nuclear da China e pode atingir temperaturas de mais de 150 milhões de graus Celsius. A China ligou com sucesso seu reator de fusão nuclear de sol artificial pela primeira vez, informou a mídia estatal na sexta-feira, marcando um grande avanço nas capacidades de pesquisa de energia nuclear do país. O reator HL2-AM Tokamak é o maior e mais avançado dispositivo de pesquisa experimental de fusão nuclear da China e os cientistas esperam que o dispositivo possa desbloquear uma poderosa fonte de energia limpa. Ele usa um poderoso campo magnético para fundir plasma quente e pode atingir temperaturas de mais de 150 milhões de graus Celsius, de acordo com o Diário do Povo, aproximadamente 10 vezes mais quente que o centro do Sol. Localizado no sudoeste da província de Sichuan e concluído no final do ano passado, o reator é frequentemente chamado de Sol artificial devido a enorme calor e energia que produz. O desenvolvimento de energia de fusão nuclear não é apenas uma maneira de resolver as necessidades estratégicas de energia da China, mas também tem grande significado para o futuro desenvolvimento sustentável da energia e da economia nacional da China, disse o Diário do Povo. Cientistas chineses têm trabalhado no desenvolvimento de versões menores do reator de fusão nuclear desde 2006. Eles planejam usar o dispositivo em colaboração com cientistas que trabalham no International Thermonuclear Experimental Reactor, o maior projeto de pesquisa de fusão nuclear do mundo com base na França, que deve ser concluído em 2025. A fusão é considerada o santo grau da energia e é o que alimenta nosso Sol. Ele funde núcleos atômicos para criar grandes quantidades de energia, o oposto do processo de fissão usado em armas atômicas e usinas nucleares, que os divide em fragmentos. Ao contrário da fissão, a fusão não cria lixo radioativo e acarreta menos risco de acidentes ou roubo de material atômico. Mas alcançar a fusão é extremamente difícil e proibitivamente caro, com o custo total do ITER estimado em os 22,5 bilhões de dólares. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau! Tchau! Tchau!